Quer ter acesso a jogos como Hi-Fi Rush, novo exclusivo do Xbox, os aguardadíssimos Forza Motorsport, Redfall e Starfield? Além de uma grande leva de jogos exclusivos e terceiros e não sabe como? A gente explica. Só com a assinatura Game Pass você tem acesso a esses títulos sem custo adicional, podendo jogar direto do console, PC ou via nuvem. Assine 30 dias de Game Pass Ultimate por R$ 5,00, válido para novos assinantes, ou R$ 44,90 por mês. Mais informações no link da descrição do vídeo. Anunciado durante o último Xbox IBDs da Showcase, que aconteceu em junho de 2022, Minecraft Legends é o mais novo spin-off, baseado em um dos jogos mais famosos de todos os tempos. O novo título é um jogo de ação e estratégia onde teremos que enfrentar as forças do Nether, mais especificamente os temidos estranhadamente fofos piglins que estão tentando dominar Overworld a todo custo. Para enfrentar esse exército infernal, os jogadores precisarão se unir a aliados de todos os cantos, utilizando os moradores de vilarejos e até conhecidos monstros como Creepers ou Zumbis. Aqui, os desenvolvedores tentam introduzir uma das muitas histórias sobre o passado do universo de Minecraft, sendo aquele tipo de história... E se acontecesse que nada mais é que uma forma de contar histórias mudando alguns rumos do que aconteceu? O jogo, além do modo campanha, também vai oferecer um modo cooperativo online e o nosso querido PVP ao maior estilo RTS. Então vem comigo que eu vou te contar mais sobre Minecraft Legends. Primeiro de tudo, é preciso jogar Minecraft ou Minecraft Dungeons para se aventurar em Minecraft Legends? Segundo os desenvolvedores, a resposta é não. Minecraft Legends está sendo desenvolvido para todos os tipos de jogadores, mas será bem familiar para os jogadores veteranos das últimas aventuras da Mojang, como o Minecraft Original e também Minecraft Dungeons. Com relação a data de lançamento e também as plataformas disponíveis, Minecraft Legends está programado para chegar no dia 18 de abril de 2023 para Xbox One, Xbox Series X e S, PC Game Pass, Xbox Game Pass, PC, Nintendo e outras plataformas além do xCloud. O seu desenvolvimento. Inicialmente conhecido como Project Badge, Minecraft Legends começou a ser desenvolvido por volta de 2018. A equipe por trás da prototipagem do jogo era bem pequena, como relatou os desenvolvedores. Para trabalhar em Legends, a Mojang Studios precisou de ajuda, principalmente por jogos de estratégias não ser um dos focos do estúdio. Por isso, o novo título está sendo co-desenvolvido em parceria com a Blackbird Interactive, sediada em Vancouver, no Canadá. A Blackbird Interactive trabalhou em Hard Space Shipbreaker, disponível no Game Pass. Além de Crossfire Legend e Homeworld. Por isso, a empresa que possui certa experiência em jogos RTS e estratégia foi escolhida como parceira da Mojang. E a jogabilidade? Chegamos numa parte mais densa, hein? Aqui temos algumas informações importantes sobre a jogabilidade de Minecraft Legends e como iremos explorar esse novo mundo. Para começo de conversa, Minecraft Legends oferece aos jogadores uma visão em terceira pessoa em um mundo banhado por gráficos que lembram muito o estilo Cell Shading, também utilizado em Hi-Fi Rush. Seu objetivo é guiar os aliados que conhecemos no Overlord para as linhas de frente e enfrentar a invasão de Piglins, destruindo hordas de inimigos e acabando com os portais que permitem a passagem deles, que estão apenas espalhados pelo mundo. Primeiro, para entrar no Overlord, jogadores precisam desembarcar no Well of Fate, o coração do mundo que precisamos depender da tirania dos Piglins. Essa será uma estrutura que se tornará bem familiar para quem for jogar Minecraft Legends. Nela será possível construir sua base, aprimorar habilidades, desbloquear novos tipos de aliados, expandir o total de aliados que você poderá recrutar e muito mais. Ao iniciar seu mundo, você será recebido por três anções conhecidas como Action, Foresight e Knowledge, que vão te guiar nessa nova jornada. O objetivo principal é deter a invasão de Piglins, mas para isso é necessário agir com estratégia e evoluir suas habilidades, sem necessário que os jogadores construam bases para impedir ataques e inimigos, coletando recursos e explorando o mundo gerado proceduralmente. Os mobs e seus aliados Falando nisso, os jogadores poderão recrutar diversos mobs diferentes, tanto os velhos conhecidos como os novos rostos da franquia Minecraft. No clássico jogo de 2011, Creepers, zumbis e esqueletos são os mobs que devemos evitar e combater, mas a coisa muda de figura em Minecraft Legends, afinal, eles também são moradores do Overworld. Como diz aquele velho ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então sim, todos os mobs que costumamos destruir, combater e aniquilar em outros jogos da Mojang, vão se juntar ao nosso lado durante a batalha. Outros rostos familiares também vão estar dentro dessa, como lobos e os animados villagers. Agora falando dos novos rostos no jogo, temos uma gama de novos aliados que serão decisivos na batalha. A começar pelos novos golems, que somam quatro tipos no total, e entre eles teremos coblestone golem, plank golem, grindstone golem e o mossy golem. Cada um deles tem sua utilidade no campo de batalha. Os robustos stone golems têm uma vida alta e são bem resistentes, como guerreiros. Os plank golems são potinhos de madeira que atiram muitas flechas. Os mossy golems são o suporte e darão vida aos aliados. E por fim, grindstone golems serão nossa cavalaria e atacarão os piglins incessantemente. Além desses novos aliados, também contaremos com diversos animais, inimigos e montarias que ajudarão a proteger nosso mundo. A exploração e coleta, que será importantíssimo durante seu jogatina no Minecraft Legends, coloca seu herói na exploração de todo o overworld, gerado proceduralmente com a ajuda de montarias. Além delas, os jogadores contam com bônus e atalhos disparados pelo mapa que facilitarão a locomoção dos jogadores. Falando em viagens, os jogadores também podem usar past travel ao descobrir uma nova vila, contanto que ela esteja intacta, é claro. Você também pode retornar ao Well of Gate com um simples piscar de olhos. Na parte da coleta, não fazemos mais nada como antigamente. Diferente do Minecraft original, onde batíamos em tudo para coletar os itens, aqui temos pequenos amiguinhos que farão esse serviço. Eles são conhecidos como allies, pequenas criaturas que coletam recursos automaticamente em determinada área ou constroem estruturas como pontos, por exemplo. A graça aqui é que esses amiguinhos não podem ser usados toda hora, ou seja, você só pode usar um número de aliados específicos por vez. Os Piglins são os antagonistas principais do jogo. Eles estão invadindo o Overworld por todos os lados, e você pode encontrar porções deles ao viajar ou mesmo os próximos a um portal. Essa raça não é limitada apenas a cavaleiros, mas inclui diferentes criaturas, tamanhos e habilidades, que serão uma pedra no sapato do herói. E você quer saber sobre a campanha de Minecraft Legends? Então olha só, ele é um jogo de estratégia de ação em tempo real, então espere por defender muito mais a sua base dos saqueadores. A gente descreve o jogo com uma mistura colorida de RTS, tipo League of Legends, com alguns elementos de construção na mistura. Afinal, ainda é Minecraft, mas não espero que isso seja o centro das atenções. Minecraft Legends terá um enredo e sessões não interativas, onde você conhecerá um pouco os personagens. E essa não é a primeira vez que o Minecraft faz algo assim no sentido. Afinal, temos aí Minecraft Story Mode, que existe e é muito divertido. Mas é uma confirmação interessante de que Legends está se afastando um pouco do modo Sandbox, para algo mais concreto. E o modo multijogador, hein? Como é que funciona? Minecraft Legends terá opções multijogador cooperativas e competitivas, e oferecerá suporte para jogos entre plataformas. O modo cooperativo incluirá a campanha principal do jogo, enquanto o PVP será um modo distinto, disponível desde o lançamento, desconectado da história principal do jogo. A campanha cooperativa permitirá que os jogadores se unam e joguem a campanha juntos. Não está claro quantos jogadores podem entrar no mesmo lobby, e até agora não conseguimos encontrar nada que sugira que isso não reflita o número PVP de 8 jogadores por jogo. O PVP terá suporte para até 8 jogadores, no qual serão divididos em duas equipes de 4 pessoas. Cada equipe, então, construirá uma base e um exército, antes de atacarem uns aos outros. O objetivo do PVP é destruir a base do time adversário, enquanto constrói suas próprias estruturas para ganhar buffs e vantagens. Espera-se que as partidas nesse modo durem cerca de 20 a 30 minutos. Existem algumas semelhanças entre os modos cooperativo e PVP, como o fato de que as áreas de combate são geradas processualmente. Além disso, os Piglins aparecerão como inimigos tanto no PVE, em ambos os modos, adicionando uma terceira facção caótica ao PVP. E pra fechar a pergunta que não quer calar, Minecraft Legends estará no Game Pass? Sim, o jogo chegará ao Game Pass no dia do lançamento. Isso significa que os assinantes que estiverem nas plataformas Xbox, Windows e xCloud poderão jogá-lo sem nenhum custo extra. E isso é tudo o que queremos mostrar até aqui. Pra mais novidades sobre esses outros títulos da família Xbox, não esqueça de conferir nossos vídeos que são postados semanalmente aqui no canal do Central Xbox. Eu sou o Lauizo, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Um beijo no coração de vocês, fui!